Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal do Fox e hoje estamos com o Illuminarium, o jogo que parece um nome difícil. Esse jogo você vai gerenciar, eu creio que uma base defender contra monstros, fazer batalhas automáticas enquanto tenta defender, bom, a sua base, né? E assim, um mundo que está dominado pelo clichêzão de monstros e tudo mais. O jogo foi nos fornecido pelos desenvolvedores, muito obrigado. E parece interessante, felizmente não tem português, mas, né? Fazer o que? Tem Spanish, Latin America, mas vamos lá, play. Selecione uma região, Floresta, ele já está lançado, tá? Custa menos de 30 reais, tem a demo e não está em Aliaks. Então vamos lá, Floresta, I'm going to start a part of the planet, Illuminium prepare giant trees, ok. Aham, eu vou colocar normal, né? Claro, colocar no is é sacanagem. Se aprende de uma maneira mais fácil, é... é meio complicado. Bem-vindo à Floresta. Ah, peraí, são estágios, estágios, estágios mesmo? Resources. Então aqui nós temos a parede, cristal, pedra, ferro, madeira, energia, pesquisa, partes, suprimentos, carvão e aço. Aham, ok. Eu vou dar uma lida, já volto, peraí. Beleza, dei uma lida por cima, né? Está meio baixo, né, jogo? Está meio baixinho, mas tudo bem. Vamos para a caverna. A sua missão é gerenciar um monte de robôs, né, que nem eu. Nós somos programados para pegar recursos, construir e explorar. É, isso aqui, eu já li. Então não tem uma mecânica de tempo. Tem, tem sim uma mecânica de tempo. Abrir o painel. Selecionar o recurso para produzir. Mas eu vou produzir do nada? É isso? Porque não faz sentido. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, beleza, tem cristal. Então, teoricamente, eu viria aqui para pegar os cristais. Ou, provavelmente, como nós temos armazenamento... Aqui, assim, você tem que fechar as salas. Quando você fecha as salas, ela tem uma sala de armazenamento e criação, né? Ou seja, você produz aquela sala, só que não faz sentido. Ó, aí está aqui, ó. Stone Walls. Materiais. Então está quatro. Aqui está quatro também. É, porque nós agora vamos dividir. Vamos dividir. Set one of the warehouse produces crystals. Aí, eu tenho aqui, madeira, pedra. Ok, eu já entendi, já. Então, pronto. Ah, é isso mesmo. Eles não... Não, 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 não. Está errado, está errado. Não, 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 não. Está aqui, ó. Recovery Walls vai combinar stone and crystals. As paredes conduzem eletricidade. Nossa, interessante. Aham. E se nós construirmos uma... Uma... Um quadrado, um retângulo, né? Que você não pode construir um triângulo aqui, mas tudo bem. É... Ele se transforma numa warehouse. Então, a questão aqui é o seguinte. Olha só, olha, olha, olha só. Já está errado. Quando você constrói, né, é... Essas... Como é que eu posso dizer? Essas formas fechadas, você cria uma warehouse onde você pode produzir e armazenar. Você não produz esse cristal. Você armazena ele extraindo da terra. A não ser que ele queira fazer isso falando que mais pra frente construiremos máquinas onde nós podemos refinar os materiais. Mas está errado. Né? Isso aí induz ao erro. Mas tudo bem. É... Create a new warehouse. Produce iron. Ok. Aham. Confirm. Beleza. E vamos lá. Até o momento está simples. Está simples. Está simples. Está simples. Vamos ver. Aham. Confirm. Ok. Ok. E ele... Ah... Completo automático. Então, aqui vamos pegar ferro para construir máquinas. É infinito. E se for infinito, é interessante. Né? Por quê? Porque você deixará uma constância de... É... Por exemplo, nós temos oito robôs, certo? Então, aqui nós deixaremos, por exemplo, nós temos oito e nós não estamos dividindo as tarefas entre eles. Eles estão fazendo automático. Então, vamos dizer que no momento aqui está 2.70, vai? 2.7 de robôs. Eles estão fazendo essas tarefas. Então, nós temos a coleta de dois materiais e a construção e o refinamento de um. Certo? Então, eles vão se dividir nisso automaticamente. É interessante. É interessante porque, de novo, você define algumas diretrizes e eles fazem automático. Agora está pegando ferro. Ótimo. Então, nós temos que construir as torretas. Né? Peraí, é fixo? E selecionar a munição. Tudo bem. Peraí. Mas é o seguinte, eu não tenho munição. Como aqui é um tutorial? Não, não me faz isso. Olha isso aqui. Ah, eu não posso destruir o... A terra? Ah, eu pensei que eu podia, tipo, destruir aqui e construir, né? Não faz sentido. Não faz sentido, né? É padrão. É, é. Layout padrão. É um jogo de puzzle. É basicamente um jogo de puzzle. Mas eu estou gostando. Justamente por causa dessa automatização, né? Porque, assim, não tem limite. Ah, é... Você vai construir, tipo, dos conformes aqui. Por que a gente fala puzzle? Porque são layouts determinados para fechar aquele estágio. Mas é interessante, por quê? Eu preciso de cristal. Eu preciso de pedra. Eu preciso construir. Eu preciso de ferro. Eu preciso de madeira. Eu preciso de munição. E eu preciso defender. Eu preciso de tudo isso, mas tudo isso é feito automaticamente. Ah, o que eu vou fazer novo é definir construção, basicamente. Interessante. Interessante. Ele é um gerenciamento mais automático, né? Mais idle do que outra coisa. Ah. É, legal. Legal. Muito interessante. Muito interessante. Agora, vamos acelerar um pouquinho. Mas eu acho que as ondas, elas vêm quando você dá... Dá um ok? Tá, isso não são inimigos, né? Esporadicamente para roubar recursos e deixar ovos. Os monstros tentarão quebrar o nosso reator. Defenda-se com as torretas. Você pode aprimorar as torretas usando runas. Tá, mas... Que reator? Esse aqui? Ah, tá. Esse aqui é o nosso reator. E conserva por clear the darkness from the war. Ok. Então vamos construir... Aqui nós estamos fazendo fiação, tá? Então vamos... Aqui são as runas, precisa de refinamento, tá? Interessante. Interessante. Eu não imaginei que ele fosse por estágio, tá? Eu imaginei que ele fosse uma construção normal, né? É um jogo de construção normal. É legal, mas eu não sou muito fã de estágio, tá? Ok. Todas as cavernas que nós cobrimos permaneceram ativas. Nós podemos teleportar de cavernas e carregar recursos de um lugar para o outro. Tá. Legal. Mas assim... Ah... Mas... Ah... Ah, então, peraí. Então você está me dizendo que daqui eles irão teleportar para lá. É isso? Mas é linear. Mas é linear. Eu vou produzir as baterias aqui. E aqui eu vou produzir mais... Não, aqui eu vou produzir cristais. E aqui eu vou produzir baterias. Ó, vou dar play. Eles vão pegar os recursos daqui. Aí eles... Aí ele teleporta aqui. Ah, atendi. Entendi. Então já vou construir aqui. Ah, por isso que falou automático. Então, peraí. Não, 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 não. Vamos lá. O jogo me mostrou o cobre e ganhei erro. Então, peraí. Seguinte. Ele é linear no quesito de você evoluir de uma maneira. Que é o quê? Chegando no final. Nós chegarmos aqui no beacon, ele é linear. Mas aqui, por exemplo, ele já está permitindo que nós... Que nós construamos de uma maneira mais livre, vamos dizer assim, né? E... Interessante. Interessante. Porque você pode ter várias salas, né? Mas, por exemplo, como aqui esses recursos, eles estão próximos, né? Do teleporte. É... Assim, a logística não será tão problemática. E será interessante nós fazermos pelo menos uma sala em cada parte. Por exemplo, de munição. Para não termos que ir lá e municiar as torretas de uma parte. Interessante. Gostei. Eu sei, eu acho que não expliquei muito bem, mas... Gostei. Legal, legal, legal. Ó, que nem aqui. Aqui, nós podemos pegar as munições. Eu vou fazer uma sala aqui, uma sala aqui, essa de madeira, essa de metal. Vou fazer uma sala de pedra aqui. E pronto. Certo? Aí, essa sala aqui, ó. Que é uma sala um pouco maior, nós podemos fazer outra coisa nela. E aqui, o que que eles estão... Olha que interessante. Como aqui é mais próximo nós guardarmos os materiais nesse... Perto desse portal, eles não estão nem pegando aqui. Eles estão pegando de lá. A não ser que eu tenha que setar prioridade. O que é isso aqui? Prioridade. Ah, é. Isso aqui é uma prioridade, mas ela é temporária, né? Ah, não. Prioridade para nós produzirmos. Ah. Entendi. Aí, agora eles vão construir. Agora que a sala está concluída, eles irão colocar a madeira aqui. E da madeira vão produzir a munição. E a munição precisa de madeira. Com madeira, eles produzem uma flecha explosiva. Job. Vocês fazem o que vocês quiserem. Legal, cara. Gostei, gostei. Interessante. E os inimigos, eles ficam vindo, né? Aí, ó. É. Calma. Na verdade, eu vou demolir essa sala. Não. Não sei como. É que seria legal. É por isso que ele falou quadrado ou retangular, né? Aqui eu posso construir munição de torreta. E como aqui é muito longe, eu não quero ir até lá para construir isso, né? E nem para pegar esse... É. Aqui está próximo do quê? De pedra? Deixa eu ver. Então, é legal porque, assim, é... Por enquanto... Aí, ó. Aqui nós não temos tantas coisas, certo? Mas, assim que eles terminarem de construir, muito provavelmente, eles vão ficar ociosos. Eu acho que o esquema, primeiro de tudo, né? Primeiro esquema de tudo, é você lotar todas as suas warehouses. Que nem está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que eles têm baterias e tal? O quê? O que aconteceu? O que foi isso? Eu acho que o esquema, primeiro, é nós deixarmos tudo 100%. E, assim que ficar 100%, eles vão ficar ociosos. Eles não vão ficar totalmente ociosos porque as torretas precisam de munição. Ó, mas tá vendo que tá ocioso? Então, beleza. Agora, pronto. É isso. Deixando tudo assim, a gente agora parte pro próximo. Os caras gostei, velho. É, hein? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Não imaginei que seria assim. O estágio, na verdade, ele me deixou chateado. Mas, agora que eles se conectam... Porque ele poderia fazer assim... Ah, não. Agora, ó. Você se vira aí. Você precisa fazer aquele puzzle. E não é um puzzle. Você simplesmente precisa chegar do outro lado. Mas, não é um puzzle. Legal. Research the resource. Tá. Isso aqui é pesquisa que você vai usar. Parece como novas tecnologias. É, ele está no play. Ele está no play. Creio eu que essas salas, nós podemos fazer os materiais mais básicos que tem. Que é isso aqui. E isso aqui. Ponto final. Aqui, eu farei uma sala de munição. Certo. Já vou até construir. Já deixa no play, já. Por que que tem muita torreta aqui? Não gostei disso. Ah, mas você acha melhor já construir tudo? Não é melhor deixar para uma torreta futura? Cara, eu acho que não. Acho que não. Estou vendo você, hein, moço. Estou te vendo. E aqui, eu construo... Preciso de... Preciso de carvão. Cara, eu gostei desse jogo, cara. Olha o tamanho dessa sala que eu vou fazer aqui. Ah, mas é bom fazer uma sala grande. Putz, meu amigo. Opa. Opa. Eu acho. Ó, o que que nós podemos fazer aqui? Eu não tenho como. É, eu vou fazer essa. Vai chegar uma hora que você vai ter que pensar na logística, tá? E vai chegar uma hora que... Você vai ter uma porrada de coisa para poder cuidar. É... Normal. O que dá para a gente fazer aqui... É fazer uma sala grande. Mas não exagerada. Três... Tá certíssimo. É. Pronto. Tá aí. Aí nós vamos fazer uma sala de... O certo aqui seria... É, você vai fazer munição. Você vai fazer cristal. Você vai fazer pedra. Você vai fazer isso aqui. Eu acho que você não precisa lotar todas as salas de uma vez. É. O legal também é que como aqui já tem uma sala de materiais básicos próximos ao portal... É... Por quê? Por quê? Porque... É... Se nós precisarmos ir para algum mapa para pegar o material... Nós simplesmente podemos usar o teleporte. Então nós já temos cristais e pedras. Temos bateria e cristal. E cristal e pedra de novo. Então na próxima sala eu já farei outros recursos próximos aos portais. Para ficar mais fáceis. Mais fáceis. Deixa eles construírem. Aqui eu setei duas de munição porque eu sou uma anta. Deixa eu ver. Pedra. Para, para. Você aqui. Você aqui. Acho que eu não preciso setar mais. Selecione combustível. Ah... Entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Você vai construir isso aqui. E... Bateriais aqui. Eu quero você. Pera aí. É... Tem que ser também otimizado, né? Perto um do outro. Minério de ferro. Deixa eu ver uma coisa. Você pode ser aqui. Você. Pode ser aqui. Tem duas de ferro aqui. Tem energia ali. É. É questão de otimização mesmo. É. Eu queria construir mais... Mais bichinhos, né? Gostei de construir mais bichinhos. Legal, cara. É. Cadê? Onde? Onde? Não estou vendo. O que é isso? Tá. Isso é um reator. E? E? Onde? Ah, tá. Pera aí. É automático? A pesquisa? É isso que você estava me dizendo? Ah. Então eu preciso de 10. Desse tipo de recurso. Aqui, certo? Pra ele me liberar alguma tecnologia automaticamente Ó, 10 Beleza Ah, you can probably get more workers Ah Ah As partes podem ser encontradas Nas expedições Research Ah, tá aqui, ó Ah, olha só Legal Ah, olha só, tem uma tabela de upgrade, cara Not available in this region Legal Legal, 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 legal Será que eu vou usar as torretas pra construir? Ah, não, tá aqui, ó Oito Ah, o que que é isso aqui? Inventário Cinco cores Una Poção Arma Arma Como assim? Como assim armas, meu amigo? Trata-se armas, cara Como assim? Parece que dá pra colocar upgrades Runas Unlock runes Não, o que que você... Ah, não O que que... Reator Ele só atira Só É, aqui nós precisamos de recursos, né? Principalmente em questão das armas Eles estão levando... É, temos poucos, infelizmente, por enquanto, né? Filhão Partes Vamos lá, gente Vamos lá Um, mais um Eu quero mais um Aê, rapaz Aê, rapaz Mostrar o march Towards our reactor Destroy Tudo bem Não, não Pera Por quê? Reatores Reatores Sostém a produção Ah, então Isso aqui É como se É como se ele fosse O reator Para as cavernas maiores Ah Entendi Entendi Dependemos Pronto Aham Improvedor Imagina O que pode Leir Nas predições É, na verdade Já encontrei As runas, né? A questão Não é essa A questão É Como que eu uso Essas bombas Proniello 20% De Sem gastar Recursos Reload Spind Damage É, 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 óbvio, né? É, 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 óbvio Sem gastar esquece que quanto mais nós defendermos, né, mais precisamos de recursos, né. Beleza, agora nós não temos mais runas, né, mas agora temos muitos robôs e assim, teoricamente, teoricamente, né, jogo, as nossas cavernas, né, eram para estar lotadas de recursos. Assim, qual é a inconstância da constante de constância que podemos ter constantemente aqui? Basicamente as munições, tá? As munições que nós teremos que ficar recarregando e as munições eu gastar o material que é a madeira. De resto, ele não vai gastar material nenhum, tirando a bateria também, né. É, só que assim, ó, deixa eu ver. Peraí, não, vocês não estão fazendo isso. É, os robôs estão dançando, a dança do... É isso, minha! Nossa senhora! É, pra vocês, é a dancia do Fortnite, né, mas na verdade, essa dança aqui é a do... Ah, como é que é o nome? É a Flossing Dance, né? Legal, então quando eles ficam ansiosos, eles ficam fazendo a Flossing Dance. Quanto tempo você demorou pra programar isso aí, meu filho? Então, só tem um problema também, as runas acabam. Eu posso, eu posso aprimorar o nosso Generator. E muda? Não, não muda. Ah, é besteira. Só que é besteira. Bom, precisa de bomba e supply. Tá. Entendi. Então, vamos produzir bombas. Work, movement, speed. O que é isso aqui? O que é isso aqui que eu não sei? O que é isso aqui? Ah, são os items. Olha. É, eu não quero ter que ir até outro lugar pegar isso, né? Então, aqui vai produzir a bomba. E como eu já tenho pedra também, eu não preciso aqui. Eu não preciso de pedra, né? Porque pedra a gente constrói a parede, né? Ah, ele leva a bomba e destrói o automático? Ah. Interesting. Expedition Supply Level 1. Ah, é? Ou seja, ao invés de pegar o recurso, eu vou pegar mais de um? É isso? Cara, eu tô adorando esse jogo. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito legal. E com... Tá, eu preciso disso aqui que eu não faço a menor ideia do que seja. É, com certeza o jogo vai me limitar de alguma maneira, né? Então, isso aqui é... É suprimentos. Ah, não. Pera aí. Não. Tá. Mas... Que suprimento? Ah, o suprimento é suprimento. Ah, tá. O su... Ah! Verdade. O que é o seguinte. O jogo, ele tem a produção e a extração de recursos, certo? E o armazenamento, que é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Só que o jogo também tem o auto battle, battle, né? Vamos dizer assim, auto battle, que seria o quê? Os inimigos veem, a gente defende... Na verdade, não. Ele tem o tower defense, que é isso aqui, né? Veio o tower defense, né? Mas ele defende. Ele tem as expedições para conseguir materiais, que agora eu me lembrei. E ele também tem o auto battle. Ou seja, nós vamos mandar expedições de combate, um bagulho assim. Cara, gostei. Muito interessante, muito interessante demais. Nossa senhora. Muito interessante demais. Muito legal. Beleza, completou. Ótimo. O, 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 Opa. Ah, o Expeditions tá aqui, né? O especial que ele... Ok. Só um momentinho. Ah, ele chegou aqui. Tá, então... Aumentar o dano. Provavelmente as runas de poções. Ah, que da hora. Não! Como assim? Como assim? Ué, ó... É por turno. Ótimo legal. Aham. Ah, era... Era um game boa ali, né? Infelizmente. Ah, eu vou batalhar, né? Vamos lá. Será que ele usa magia... É... Poção automática? Poderia ter nível também, né? Cara, que legal, cara. Uma loja? Peraí. Isso aqui é um chip. Eu sei que é um chip. Mais dois cores. Você deixou todas as suas ferramentas e suprimentos. É que assim, a história do jogo, basicamente, é que você... Peraí, Resort, Caminhos do Estrelaio... Não, olha... Não, peraí. Não, peraí. Peraí, peraí. Olha só. Então a história do jogo, basicamente, é um povo que estava sendo atacado por essa corrupção, sei lá, e aí criaram esses robôs para continuar. Eu não sei, um negócio assim. Mas assim, é interessante. Só que como tá muito em inglês, aí é... Né? E é aquele filme introdutório, onde você inicia, o jogo já tá o filminho, é meio mais difícil de gravar. Então, ok. É... Ali falou que nós podemos fazer as expedições quantas vezes nós quisermos. E, cara, isso é muito legal. Não, não quero isso. Eu quero o Movimento Speed. Isso é muito legal. Porque, por exemplo... Vamos lá. Deixa eles produzirem aqui, certo? Eu não sei se os moços vão ficar mais fortes. Oh, para de roubar meu recurso. Né? Ó, vamos lá. Estão defendendo. Estão defendendo. Estão defendendo aqui. Deixa eles concluir. Peraí. Deixa eles dançarem o Floss in Dance, né? Everywhere you go. You can do the Floss in Dance. É horrível essa música. O nome do garoto que enfeitou ela é o garoto da mochila. É incrível. É Backpack Boy. Um negócio assim. É, poderia formar quanto que ele sobe. Mas, enfim. Ah... É... Deixa eu ver. Então, nós temos armas. Nós temos runas e punts. E diz aqui, relíquia. Tá. Nós não temos nada recente. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí, gente... Nós vamos para o mapa. E olha só. E nós podemos ir de novo. Você já recebeu todas as runas deste caminho. Creio eu que as runas sejam um material um pouquinho mais complexo. Então, nós não vamos conseguir aqui. Mas olha só. Eu vou usar 10. 10 suprimentos? O suprimento, ele é o quê? Pera. Eu vou usar... Eu vou usar 10. Será que o suprimento, ele é para cada vez que você andar? Não, eu não queria essas armas. Não. Eu fiz... Não tem problema. Perder a gente não vai. Ou conseguimos um chips. A batatinha. Deixa eu ver. Não. Olha. É isso mesmo. A cada vez que você anda, ele usa recurso. Quer ver? Estava 5. Agora vai para 4. Certo? Agora vai para 4. É isso aí. Ah, tá bom. Então, beleza. É... Nada demais. Vida que segue. E... Assim. Você pode fazer quantas vezes você quiser, meu amigo. Whatever. É um chip de defesa. E você ainda ganha cor. Então, beleza. Olha só. A runa, você não ganha. Essas runas aqui verdes, né? Essas runas verdes aqui, você não ganha. E provavelmente, é algo, né? Scroll aqui, ó. Relic. Ele falou. Você já pegou todas as runas, você não vai ganhar isso. Mas... Você ganha cores. E você... E nós aqui, nós temos 17 bichinhos. Então, nós podemos ficar farmando assim. Deixar, tipo, 49 bichinhos assim. E nem ir para a próxima fase, cara. Cara, isso é muito legal. Mas por quê? É... Porque, primeiro, que o jogo parece limitante. A primeira coisa que a gente viu foi que ele parece um puzzle. Vai, fala a verdade. Parece um puzzle. Segundo, que você não tinha liberdade. Pelo que parece, assim, não tem nível nem nada. Então, você pensa que ele é um joguinho que você vai chegar, que você vai entrar ali e acabou. E ponto final. Mas... Na verdade... O jogo, ele te dá uma baita de uma liberdade, cara. E, meu... Isso é animal. Isso é muito legal, cara. Ó, Works Action Speed. Beleza. Steel Forge. X-Stra. Reactor Turret Level 1. Golem Speed. Golem Forge. Olha. Number of Works Level 1. Como assim? Ah, tem máximo. Ah, mas olha só. As runas aqui, ó. Golem Size, Golem Health. Speed. Works Level 1. Toma. É claro que, provavelmente, vai ficando mais difícil, né? Tipo, agora. Liberar essas... Caraca. Vai parar de vir, não? O meu instinto, o meu instinto, é de nós não prosseguirmos até nós podermos fazer tudo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós... Teoricamente, teoricamente, nós não precisamos avançar, tá? Teoricamente. Porque ainda dá pra fazer aço, fazer um monte de coisa. Mas eu vou avançar num próximo vídeo. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Com certeza eu vou jogar esse jogo de novo. Cara, é muito legal. Muito legal. Eu não imaginei, sinceramente. Eu pensei que ele fosse o estilo Oxygen Not Included, mas não era. E ele é uma coisa... Sendo bem sincero, ele é uma coisa totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Ele mistura um... Um Colony Sim, que seria o Oxygen, o Reward e tal, com... Simplificado, no caso, né? Com simplesmente, mais ou menos, um jogo de mineração automática. Idol, até de certa forma. Porque Idol geralmente tem batalha, expedição, essas coisas, né? É... Eu não sei definir muito bem esse jogo, mas eu creio que é um jogo de estratégia. Esse é um jogo de gerenciamento de estratégia, né? Muito bom. Muito. Excelente. Assim, incrível. Muito bom mesmo. Muito legal. E é isso aí. Então, vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões, curtiram e compartilhar. Na descrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Vejo vocês nos próximos vídeos. Live da Twitch, Fox, BN, links na descrição. E é isso aí. Muito obrigado a todos. E até a próxima.